Fala aí galera, aqui é o Cidadão X. Tem aquele pensamento popular lá de que se você quer realmente conhecer uma pessoa, dê o poder a ela, né? Porque aí ela vai revelar a sua verdadeira face. É engraçado que pra alguns não é nem a condição de dar o poder pras máscaras começarem a cair, porque é muito frágil. A questão do discurso, a conduta e a realidade. Não combina nada disso aí. Então, desculpa, vou ter que falar de novo, né? Do comportamento, a conduta e a máscara do Bolsonaro e a sua farsa de projeto popular para o Brasil. Popular não, né? De projeto de governo para as elites, na verdade. E eu fico pensando assim, como é que esse pessoal acredita? Porque de verdade, eu fico tentando sempre entender não mais o comportamento ou a conduta do Bolsonaro, mas sim de quem segue ele, de quem vota nele. Já falei que já não é uma questão de idiotice, já é uma questão de ser mau caráter. se identificar com o projeto de mau caráter maior lá, do líder. Mas tem mais coisa, cara. Eu fico tentando entender como que funciona uma coisa toda. O Bolsonaro, ele tem muito orgulho de falar para o povo aí, nos discursos, que ele não entende nada de economia, e está bom assim, mas que ele vai colocar um especialista no caso. Então, quer dizer que vão ter pessoas técnicas formadas em cada área, dominando ali o ministério, por exemplo. Então, na questão da economia, ele tem lá o economista dele, que é o Paulo Guedes. Você percebe que nos discursos do Bolsonaro, principalmente para os ultradireitistas, para as elites, ele sempre fala daquela questão do liberalismo. Não, na minha visão de economia, eu sou liberal. Liberal total. E o Paulo Guedes é exatamente esse perfil do economista liberal. Tipo, vamos liberar tudo aí, está valendo tudo, sem regras. Tanto é que, sempre nas frases sobre questão econômica, ou de saúde, educação, ou qualquer outra coisa, ele sempre fala de desregulamentar, de desburocratizar. É o sentimento liberal, de Estado mínimo, essas bobagens aí, que eu já expliquei em outras coisas, e vou explicar mais daqui para frente ainda. Ou seja, ficou bem entendido que o Bolsonaro, com aquele orgulho dele de não entender nada na economia, vai colocar um cara técnico no caso, e para a coisa funcionar direito, ele não vai interferir no cara. Vou colocar um economista, é esse, eu não vou interferir. Já que eu não entendo nada, o cara vai fazer o que quiser. Não, mas tem algumas diretrizes, diretrizes da economia liberal. Ponto. Deixa o Paulo Guedes governar. Aí o Paulo Guedes foi na entrevista, que o Guarara falou, não, detonou, detonou, e aí ele falou lá, que o Bolsonaro vai privatizar tudo no Brasil. É o Estado mínimo. A economia é totalmente liberal. Então, quer dizer, vai privatizar, vai abrir mão de todas as estatais, não importa a questão estratégica, o setor, não importa. Abre mão, dá para a iniciativa privada, para favorecer uma suposta livre concorrência, e movimentar a economia, movimentar o mercado. Mas sobre movimentar o mercado deles, a visão é outra, eu explico em outro vídeo, porque senão isso aqui vai ficar muito zoado. Mas a questão das estatais é isso. Na visão do Paulo Guedes, o Bolsonaro vai ter que privatizar tudo. Quando isso cai no discurso do Bolsonaro com o povo, o povo não é muito tão burro assim, como a gente imagina. Nem os próprios seguidores do Bolsonaro são tão idiotas assim. Quer dizer, boa parte é. Mas privatizar, entregar tudo para a iniciativa privada, não faz sentido. Porque nem sempre a iniciativa privada tem a ideia de fazer o bem para o povo. Ainda mais, se não existe uma legítima livre concorrência. E sim monopólios e cartéis dominando tudo. Então tem gente que percebe que isso aí é uma armadilha. A gente vai se ferrar na mão dos caras. E aí o Bolsonaro, sabendo que essas pessoas vão perceber esse golpe aí, podem abandonar a questão de apoiá-lo. E aí ele fala, não, a gente vai privatizar, mas não é bem assim. Não vai privatizar tudo. Ah, o economista dele, que vai mandar sem interferência dele, falou que vai privatizar tudo. Aí ele vem para o Zé Povinho e fala, não, ele falou isso, mas não é tudo. Então quer dizer que ele já vai interferir, sem saber de economia, no projeto de economia do economista dele. Então quer dizer, é só fingir. Alguém está mentindo aí. Alguém não está muito batendo, não está coerente, não está batendo as ideias. Isso aí é entre eles, não sou eu que estou falando, é entre eles. Paulo Guedes falou que vai privatizar tudo e Bolsonaro falou que não vai privatizar tudo. E aí outra coisa que eu acho interessante na questão da visão de Bolsonaro aqui, é que ele sempre fala de vamos acabar com o viés ideológico na questão de mercado de economia. E aí na mesma sequência ele faz assim, é, a gente vai privatizar, mas tem que tomar cuidado para a China não comprar. Espera aí, se não vai ter mais questão de viés ideológico interferindo nos negócios, se a gente vai privilegiar a iniciativa privada com liberdade de mercado e a livre concorrência para beneficiar o consumidor, qual o problema da China comprar? Aí não é viés ideológico. Não está querendo usar o poder do Estado, que ele quer transformar em Estado mínimo, que seria o mínimo de interferência, por exemplo, na área da economia, e aí ele vai forçar com o poder do Estado interferir no negócio se for a China entrando. Ah, aí vai virar Estado máximo, de acordo com o viés ideológico dele. Ah, entendi. É isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Você está entendendo essa zona? Sério, sério. Não, de verdade. Você entendeu o que eu falei aqui? Eu falei explicadinho, desenhadinho. Você que defende o bom do Bolsonaro. Você consegue me explicar o que é certo, o que é errado, o que está valendo nisso aí tudo? Privatiza ou não privatiza? Tem viés ideológico ou não tem viés ideológico? Você consegue me explicar? Eu sei que tem muita gente que distorce as próprias palavras do Bolsonaro para tentar defender, para tentar ajudar o cara nas suas idiotices e imbecilidades. Então tenta me ajudar nisso aqui, cara. Sério, porque eu queria muito entender. E aí eu preciso da sua ajuda porque eu acho que eu não tenho capacidade intelectual suficiente para entender isso. Vai privatizar tudo, mas não é tudo. Vamos liberar para a iniciativa privada, vamos acabar com o viés ideológico, mas não vai vender para a China porque é comunista. Eu não estou entendendo. Sério. Tentei. Juro que eu tentei entender. Não é questão de crítica, não, cara. É porque eu não estou entendendo mesmo.